Camisa do Chelsea, porque hoje vamos trazer ele, que é jogador do Chelsea, para o nosso time. Mas o Estevão ainda está no Brasileirão, está no Palmeiras. Ou seja, podemos usar ele no nosso time do Brasileirão FC. Vai me custar 26 mil moedinhas? Não é nada. Não é nada pelo futebol do Estevão, que é muito bom. Se o futebol dele é bom, a face dele é péssima. Aí Konami, dá um jeito na face do moleque, pelo amor de Deus. E agora vamos upar aqui o nosso Estevão, tá? Vamos ver se eu consigo levar ele até o máximo. Acho que vai rolar, hein? Aí, de 74, ele vai para 89. Posso usar aqui um treino de habilidade nele. Confesso que não sei se vale a pena, mas como eu estou começando a série agora e vocês estão me ajudando, eu vou botar e depois vocês comentam se vale ou não a pena gastar isso aqui com ele. Eu tenho dois. Acho que vale a pena deixar para os melhores, né? Eu não sei, eu não vou botar não e aí vocês comentam se eu boto ou não boto. Momento patrocinador, mas é para maiores de 18 anos. Se você não tem, você pula, beleza? É obrigado a pular. Temos aqui o famoso joguinho do Mines, que é basicamente o seguinte. Eu estou aqui com 5.423, tá? Vou botar uma quantia aqui de 900 e vou mostrar para vocês como funciona, tá? Mas antes eu queria falar para vocês, se vocês têm interesse, tá? Se você quer saber mais sobre... Primeira coisa, acesse o site pelo PC ou pelo celular. Dá uma lida geral nos termos gerais para você ficar por dentro de tudo direitinho como funciona. Se ficar com dúvida ainda, entre em contato com o suporte que eles ajudam vocês. Vamos lá. Ó, se eu pegar a bomba, eu vou perder. Se eu continuar pegando o diamante, vai dar bom. Tá indo bem demais, né? Continua indo bem. Caramba, moleque. Tô louco. Eu acho que tô feliz, né? Ó, ganhamos aqui 2.769, terminamos com 7.293. Tá bom demais. Se você quiser, tiver interesse em participar, a plataforma aceita depósito mínimo de 20 reais, beleza? E também aceitam aí depósito e saque via Pix, ficando mais rápido para todo mundo. Tem o cupom LUKE, esse meu cupom aqui. Se você usar ele e for um usuário novo, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Beleza? Sempre com muita responsabilidade. Lembrando que o foco é entretenimento. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Qualquer problema também, o suporte tá lá. Dá pra acessar pelo PC e pelo celular. O Estevam vai direto pro time titular no lugar do Lucas. O Lucas tava com 93, ele tá aqui com 92 de classificação. Uma coisa que vocês pediram pra fazer era pra treinar a posição aqui do Maurício. Ou trocar. Eu botei ele pra treinar uma posição e aí ele apreendeu meio campo esquerdo. Não vai me ajudar, não. Eu botei de novo, porque sou temoso. E aí veio o segundo atacante. Eu gastei aqui pra nada. Se eu mudar ele pra meio campo esquerdo, ele fica com 94. Agora eu não sei se vai ficar um buraco aqui muito grande. Eu vou testar assim pra gente ver qual vai ser. E aí a gente dá uma olhada. Se fica um buraco, se a marcação vai estar muito desencaixada. E depois qualquer coisa a gente vai atrás de um volante, já que a gente tá precisando. Já que nenhum dos dois marcam. E o meu time reserva aqui, não tem nenhum volante ainda do Campeonato Brasileiro. Esses aqui nem contam na série, porque não posso usar eles. Agora uma coisa boa do eFootball é essa caixa de entrada. Quando você tem alguma coisa pra receber, você vem aqui e recebe tudo ao mesmo tempo. Às vezes você tem, sei lá, 30 coisas pra receber. Você aperta o triângulo e recebe tudo. Aí, Donniei. Dá uma olhadinha nisso aqui. Porque no Ultimate, às vezes, você quer resgatar prêmio. E você tem que abrir pacote por pacote. Ou então ir lá nos Objetivos e receber prêmio por prêmio. Você fica mais de sei lá quanto tempo na frente do videogame só pra receber suas coisas. Um botãozinho receber tudo. E esse é muito bem-vindo. Pediram também pra eu contratar um treinador do Brasileirão, tá? E olhando aqui, ó. São todos treinadores desconhecidos. Tirando o Jardini, mas ele não é do Brasileirão. Ele tá no Clube América. O resto é tudo fake, tá? Com o nome fake aí. Não tem nenhum, cara. Nenhumzinho. Bonitinho aqui. Poxa, sacanagem. Então eu vou pegar o melhor deles, tá? Vou pegar ali que é o primeiro. Deve ser o Fernando Diniz. Que é do Fluminense aqui. Bridge do Arca. Né? Na época que o Diniz estava no Fluminense. Eu acho que deve ser, cara. Não sei. Porque ele ganhou Libertadores. É, não sei. Será que é o Abel Braga? O Abel Braga. Não, tô maluco, né? Bugou tudo aqui. Será que é o Mano? De qualquer forma, vou contratar. Olha, eu troquei. E não foi uma boa não, tá? Piorou o nosso time. Ó, se liga só. Vou botar o Zico. Então vai ser o Zico mesmo. Deixa o Zico. Teve jogador que ganhou um impulso aqui com o Zico. Então vamos deixar o Zico. Bom, vou pegar aqui o Filipe Coutinho e vou treinar uma habilidade nele. Vai, Filipe Coutinho. Qual habilidade? Elástico! Agora só falta uma coisa. Eu aprender a dar o elástico. E dá pra botar mais uma habilidade no Couto. Vamos lá. Ele é o nosso jogador principal. Voltar para marcar. Beleza. A gente não tem volante mesmo. Então toda ajuda é bem-vindo. Bom, vocês pediram pra eu dar uma olhadinha no passo de temporada pra pegar principalmente essas moedinhas aqui que são diferentes que dá pra trocar por jogadores. Inclusive, aqui ó, quatro você consegue pegar um Pablo Verrete. Que seria excelente pra gente testar ele na frente. Ou então, tem outros jogadores aqui que custam quatro moedinhas. Tem até outro do Brasileirão. Tem o Danilo Bosa aqui também. Enfim. E aí eu vou deixar na mão de vocês. Pegamos os Pass Plus ou Premium. Dá pra gente pegar aqui o Premium. Tá? E ir ganhando também as paradinhas. Vou deixar na mão de vocês, tá? Ok. Não vou deixar na mão de vocês não. Vamos pegar! Resolvi pegar, é nóis. Tá? Pronto. E quem pega o Premium, pega o Plus também. Então a gente pegou aqui todos os Passes. O Normal, o Plus e o Premium. E aí no próximo vídeo a gente pode contratar um novo jogador usando aquelas moedas. Mas agora, amigos, chegou a hora da verdade. A hora de testar o homem. Vamos testar o Estevão. Estamos aqui na sétima divisão, beleza? Ó. Seis de pontuação atual. Para promoção nove. Para permanecer cinco. E ainda temos aí várias partidas. Então, bora lá. Ó. Começou, hein? Começou. Vamos lá testar o nosso Estevão. Ih, o cara tá parado? Vai jogar não? A gente vai indo então, né? Boa, Veiga. Ah, forcei o passo errado. É, acho que não vai rolar não, hein? Já tô vendo que o... O nosso meio-cão Maurício fica muito no canto mesmo. Vai ficar um buracaço ali, acho. Boa. Ah, isso aí é errado. E agora? Hum... Pensei que ia tomar, tá? Ô, bola. Vai, Estevão. Boa. Ah, na hora do chute, mano. Ô, louco. Veiga. Nossa senhora. Ô, Maurício. Nossa, você deu sorte. Agora eu vou te contar, hein? Arias foi falta nele, né? Olha que bola. Vai. Ai, valei. Furou, velho. Não pode. Não pode. Era um gol ali, pô. Estevão. Nossa, eu pensei que ia ser gol, mano. Eu pensei que ia ser gol. Saiu mal, hein? Agora. Tava impedido, mas o Valencia também tá me quebrando. Tá, ó. Valencia, já tá ficando o aviso aqui. Verrete vai chegar aí e você vai sair. Ai, ai, ai. O cara ficou com a bola ainda. Nossa, sobrou pra ele duas vezes. Boa, Jandrei. Vamos lá. Ele tá chegando bem. A gente tá jogando bem. Tá um jogo disputado. Valencia. Vamos ver se o Valencia é rápido. Vou jogar do Valencia agora. Vamos! Se não é o Lirocouto resolvendo pra gente. E o Valencia foi bem, né? Tem que falar a verdade agora. Estevão. O jogadaço do Estevão. Vamos! 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 Ele fez! Valencia, ó. Estevão ali puxou o contra-ataque do Coutinho. Um golaço. Aí. Ah, fui bater colocado. Bati mal. Preciso falar no comentário pra eu bater colocado, né? Eu tô ligado como é que faz. É que eu acabei que eu não usei muito no vídeo passado. E até agora também usei pouco, né? Boa. Olha isso, foi bem. Ah, passa errado. O Mita foi bem, mas a bola sobrou pra ele. O Arias. Jurou bem, o Arias é bom, tá? O Arias é bom. Demais. Ó, o Arias. Ai, 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 mano. Se faz, ia ser um golaço. Poutinho. 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 Que isso? Ah, Maurício faz, velho. Tentativa foi boa, mas o passo foi ruim, né? Se ele acerta lá, ia deixar o... O Estevão bem. Ó, o Coutinho. Ai, ai, ai. O Coutinho é muito brabo, tá? O Coutinho é brabo. Estevão. Foi falta. Foi falta no Estevãozinho. Foi falta nele. Não mexe no meu protegido. É. Acho que vai sair impune. Não sai, não. Temos Felipe e Coutinho na bola. Vamos ver se o Coutinho manda pro O. Ah. Coutinho, olha lá. Que que é isso? Que que é isso? Como ele joga? Vai, Valência! Que isso? Ele é brabo demais. Vamos, Estevão. Vamos, Estevão. Vamos, Estevão. Ai. Pegou. Mas o Arias não perdeu. Toma. Quatro. Quatro. Tudo bem. O Estevão merecia o gol, mas tá bom. O Arias que fez. Bugou o Arias ali, mas olha lá. Não sei quanto o Coutinho tá bugado. Acho que o cara desistiu, hein? Hum, tá com o cara que desistiu. Você venceu. Essa partida foi abandonada. É, beleza. Coisa linda. Bom que a gente tem jogadores evoluindo aí, ó. Outra notícia boa é que a gente subiu pra sexta divisão, tá? O que é legal. Ó, você foi pra um vídeo. Você pode pular todas as partidas restantes desta rodada. Ou eu posso jogar aí o que eu tenho pra jogar ainda. Vou fazer um treino no Veiga que eu acho ele muito bom. Tá jogando bem pra caramba. Então eu vou upar ele aqui até o máximo. Ele vai pra 29. Quer dizer, é. O nível máximo dele é 29. Se a gente conseguir, acho que não vai rolar o máximo, não. É, não foi o máximo. Foi quase o máximo. Mas tá bom. Ele vai pra 92 de meio campo ofensivo, mas ele joga de meio campo de ligação no nosso time e fica com 96. Baita upgrade. E vamos então pular para a sexta divisão agora. E vamos fazer uma partida na sexta divisão. Eu tava gostando da sétima divisão porque eu não jogo o e-futebol. Comecei a jogar agora. Mas tá. Por causa do vídeo e por causa de vocês que estão pedindo. Então, eu gostei que começou no nível ali que eu, né? Tava mais fácil tu pegando a mãe ainda. Agora a sexta divisão eu não sei como é que vai ser. Vamos ver. E aqui estamos nós, né? Ó, pelos girinhos do cara ele é muito melhor. Aí passou errado também, né? Só que ele não tem Felipe Coutinho. Ó, fala do Felipe Coutinho como joga o Little Colt. Vamos lá. E a gente tem o Estevão, né? Aí, ó. Ai. Opa. Opa. Nossa, mas chegou ali em cima do Coutinho e achei pênalti. E descanteio. Nossa, é bem boa. Eu tenho que pegar a mãe do descanteio aqui. Boa, Estevão. Coutinho, bolão. Valência. Coisa linda. Golaço, velho. Golaço do Valência. Cabelinho estilizado, fala dele. Olha lá. Estevão também, tá? Lindo o passo pro Coutinho. Linda a bola no Maurício. Ai, tentei girar, não deu. Agora essa ponta dele aí tá me causando problemas. Golaço, 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 golaço. Lá tá o problema. Não tá dando pra pegar aí. Golaço desse maluco aí. A bola passou pra ele. Jandrei. Pensei que se ia pegar. Já virou. Que isso, mano. Ele não tava jogando tão bem. Foi lá e... Tum. Dois gols. Pode ser que a gente conheça a nossa primeira derrota, hein. Não, Thiago Silva. Ai, voltou pra ele ainda. Caramba, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Mano, eu tô errando tudo. Impressionante. Não! Mas por quê? Cara. Eu sei que eu sou ruim, mas eu tô, tipo assim, demais, tá ligado? Parece que eu nunca encontrei um controle de videogame. Pelo menos um 4x3, né, pra fazer um 4x2zinho. Vamos lá, vamos tentar alguma coisa. Nossa, mano. O time não tá encaixando, velho. Olha que a gente começou tão bem, velho. Olha lá a parada dando, cara, mano. Foi jogada. Boa! Vamos lá. Calma, calma. É só ter calma. Só ter calma. 4x2. Vamos ver se a gente acerta de novo agora o time. Ficou a bola. Arias. Ah! E era o terceiro que a gente ia fazer. O Arias perdeu. Cuidado, cuidado, cuidado. 5x2. 5x2. Já era, né? Já era. A gente começou bem o segundo tempo. Perdemos aquele gol que faria o terceiro. E agora ele abre mais um golzinho de diferença. Cara, porque ele botou uma tática de pressão. O time dele foi uma pressão insuportável. Boa jogada. Teria boa jogada se ele pegasse. Ah, não é, rapaz. Putinho. Não falta não? De novo os caras escapando por aqui. Uá. Estevão perdeu. Agora eu vou tomar. Não vou porque ele perdeu. Foi jogada. Ah! Fui mal agora. Boa bola. Valência. Ah, pegou. Maurício. Pegou. Maurício. Vamos. Vamos. 5x3. Bora. Final de jogo. 5x3. A nossa estreia aí na sexta divisão não foi das melhores. O cara jogava bem no ataque. Na defesa era um pouco vulnerável igual eu. E é isso, né? Ele teve nove finalizações. Sete. Pra gente. 5x3 o placar final. Tá bom. Calma. Tamo pegando o jeito devagarinho. A gente vai melhorar nosso time também. É isso. Tô curtindo demais. O Estevão é bom de bola. Gostei da contratação dele. Deixem dicas aí. Tamo junto e até mais. Tchau.